Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, minha gente, que a gente tá bem, graças a Deus. Olha pessoal, tô aqui, aonde era o galinha das galinhas, né? Vou agora dar uma limpadinha, dar uma organizada aqui, pra mim começar a arrumar a minha lenha aqui. Porque aqui fica protegido da chuva no inverno, né? É verdade que eu já tinha falado pra vocês, que eu tirei as galinhas daqui, eu tirei as galinhas e tirei. Ontem elas já começaram a dormir lá, na outra casinha que o Marlon fez, né? Aí hoje eu vou começar a limpar, juntar essas borchas dela, né? Que está aqui, serve pra estúmulo, os estecos de galinha, né? Vou ter que tirar esse coxo daqui. Esse coxo daqui era quando eu vi criar um monte de ovelha, aí ele fez esse coxo. Eu vou ter que tirar ele pra poder ficar mais fácil pra limpar, né? Olha aqui, minha gente, já limpei, olha. Tirei aquele pé de tomatinho que era aqui, ó. Que estava morto, né? Aí eu deixei tudo limpinho. Agora aqui eu tenho que botar uns pau, pra não botar diretamente no chão, porque aqui não está em cimentado, né? É sinal, ali no chão está pro desce. E a água desce por aqui, né? Onde eu vou fazer aqui outro negócio, pra botar ali em cima. A tia está no puleiro, né? Tá, tia. Tia perguntando se as galinhas já estão no puleiro, ó. Vou olhar. Uhum. E os bordinhos estão aqui, ó. E os pintinhos eu não prendi, não. Porque ainda é muito pequenininho. Deixei eles de um rio fora. Que eles dormem ali debaixo, ó. Olha, ela olhando as galinhas no puleiro delas. É, no puleiro delas. Agora ali ficou bonitinho. Botei aquela coberta vete, a mala para o frio. Ih, foi. Foi, hein? Ali eu vou fazer outro negócio. Vou comprar uma lona meia grossa, né? É. E botar ali, porque no inverno a chuva vem debaixo. É pra não molhar, né? É, pra não molhar. Ficou bonzinho, foi? Ficou. Hoje ela já fez a caminhada. A gente foi visitar a Jena. Foi. Foi, Tia. Foi. Ela tá melhorzinha, minha gente, hein? Mas tava um pouco desorientada, não tá, Tia? Tá, Jóia. Sem conhecer a pessoa direito, né? É. Conversa pouca, né? Conversa pouca. Dizia que não era conversadeira, é? Dizia que não era conversadeira, né? Não era. É, mas é assim mesmo. É a vida da gente, né? A cara de duca ali. Oi. Ó, Tia, ficou duas ainda do lado de fora, ó. É. Ficou essa e a outra. Depois eu vou pegar e botar, né? É. Ficou bonzinho o puleirinho delas. Porque não fica no chão. É. Porque se ficar no chão, elas adoecem. E é jovem. É. Agora aqui, minha gente, é de tardezinha, ó. É de tardezinha. É. Bora, Tia, por aqui um pouquinho. Bora. De tardezinha. Aqui é cinco e meia da tarde. Quase seis horas já, né, Tia? Seis horas. E tá claro ainda, ó. E tá claro ainda. E aí que só anoitece sete horas. E é. É. Pois é. No Japão. No Japão é assim. Quando a gente vai anoitecendo, lá lá anoitecendo o dia. Quem disse, hein? É. Quem disse a Tia? É. É uma história que o povo diz. Tia já foi pro Japão? Não. Mas dizem que é mesmo, Tia. É. Pois é. Quem estiver assistindo a gente no Japão, tem gente de lá que assiste a gente, hein? E é. É. No Japão. Sim. Eu tenho uma prima que mora no Japão. E é. Francisco de José. E é. Mora no Japão. Uma prima de Tia? É. Prima minha. Você conhece ela? Eu conheço. Tia já viu ela, não foi? Já. Pois é. Não tive ela bem lá pra casa. Vamos dar aí um abraço pro pessoal do Japão. Um abraço pro pessoal do Japão. Que tá assistindo a gente, né, Tia? Que tá assistindo a gente. É. De todo lugar do mundo. De todo lugar do mundo. É. É verdade. Ah, Mariana. E pega o Japão? O quê? O vídeo. Seu vídeo pega o Japão? O quê? É, Tia. Passa lá também. Eu passo lá. Os vídeos da gente. Os vídeos da gente. É. Não é interessante? É interessante. Fazer que o pessoal no Japão tá vendo a gente? Tá vendo a gente, né? É. Tá vendo? Na televisão, né, Joel? É. Na televisão, no celular deles. No celular deles. Tá vendo que nós estamos conhecidas? Estamos conhecidas, né? Tá vendo? Nós não se escondemos mais, não. Não. Todo mundo conhece a gente, né? É. Todo mundo conhece a gente. Ninguém vai se esconder, não. Porque ninguém fez nada errado, né? Sim. Nós estamos só levando a alegria pro pessoal, né? Levando a alegria pro pessoal. É. É. Fazendo esses vídeos. É. Tá vendo, minha gente? É. Não é, Joel? É. O pessoal ficou todo feliz, hein? Ficou todo feliz. É. Com a gente. Graças a Deus, né? Pois é. Tá vendo, minha gente? Aí, quando eu for arrumar a lenha lá, aí eu mostro pra vocês, tá certo? Que aí eu vou botar uns pauzinhos aqui, pra lenha não ficar diretamente no chão, né? É. Ela ficou toda, como é que diz, hein? Impressionada. Assim, interessante. Achou interessante o pessoal do Japão assistir a gente, hein? Até assistir a gente. E nem só do Japão, Pia. Nem todo do Japão, né? Nem só do Japão. Não, é. Do estrangeiro. Do estrangeiro. É. De São Paulo. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. De todo lugar. De todo lugar. De Palmeira do Zinho. Bom conselho. Todo mundo tá vendo a gente, hein? Todo mundo tá vendo a gente. Agora, hein? Ih, é, gente. É. Um abraço pra vocês todos. Um abraço pra vocês todos. É. Que tá assistindo a gente, hein? Que tá assistindo a gente. Tá certo, minha gente? Olha, minha gente, eu vou deixar pra arrumar a lenha outro dia. Hoje eu tô muito ocupada. Eu vou ter que arrumar outro negócio pra botar também ali embaixo pra emalar a lenha, né? Aí eu resolvi buscar um armudo de alface na casa de Jeane. Olha só a horta como tá bonita, hein? O quento, ó, é. Pra semana já tá bom comer, viu? Eu já oito, mais ou menos. Ou antes. A cebola, ó. Já plantei outro canteiro de cebola. Outro canteiro de quento vem assando ali, ó, é. Já tá todo doendo, ó. Aí eu tô aguando aqui, ó. Aguando aqui pra mim plantar umas alfacesinhas. Vou plantar aqui nesse meio, uns pés de alface. Vou plantar um aqui. Aqui que tá bem estumado, ó. Tá bem molhadinha. Agora eu vou lá na casa de Jeane buscar um armudinho de alface. Ó, tia, agora eu vou pegar um armudinho de alface na casa de Jeane, viu? Sim. Aí eu quero que tia mande um abraço pra Mana de Lagedo. Lagedo. Um abraço, Mana. É, ela tá trabalhando lá no hospital. Ela é enfermeira. Ih, é. Deus abençoe você aí, seu trabalho, né, tia? É. Uma pessoa muito maravilhosa, minha gente. Mana de Lagedo, né? Mana de Lagedo. E todos que acompanham o nosso canal de Lagedo, né? É. E de todo lugar do mundo. Na Paraíba, né, tia? É. Ela ficou bem interessante, achou bem interessante o pessoal do Japão assistir a gente. E foi. Tia, não foi ontem? Foi. Tia falando, que eu comecei esse vídeo ontem, minha gente. Aí tô continuando hoje. Vou vir rolando hoje. É. Aí agora eu vou lá na casa de Jeane, viu? Sim. Vou buscar lá um armudinho de alface, ó. Eu vou plantar na minha horta. Tá certo, vai. Eu venho já. Sim. Descendo aqui a ladeira. Pra mim lá. Jeane falou que tem um armudinho lá que já tá bem grande, hein? Ela disse que ela já era pra mim ter de pegar. Mas eu esqueci. Mas agora eu vou. Olha. Quando eu vou, vai esses dois atrás, ó. Casal. Casal de pomba. E bora lá. Ó, minha gente. Pra aqui. Espia pra aqui, minha gente. Tão bonitinho, ó. Ó, minha gente. Então, eu vim pegar, mas... A água faltou. A água faltou. Pra você fazer um dia que eu ando no poço, né? E você não tem o que fazer, sabe? Ó, é? Tipo, bem que Jeane disse que já tá grande. Tá vendo as alfacezinhas? Tá vendo? Tudo firme, ó. Mas ela se recompera lá. Se recompera, levando, né? Porque lá tá bem molhadinho, sabe? Tá. Eu vou ajeitar. Agora nasce esse mato na horta, né? Já limpei, limpei, limpei. Ele nasce direto, né? É. E tem tanto espinho no mundo. Tem, tem. Vou pegar aqui um armudinho, né? É, ó. Talvez botando lá do lugar, ela se recompera. Recompera. Tá bem molhadinho lá a horta, viu? É, ó. Tá vendo? É daquela alface... Como é o nome? Americana, né? É daquela que fica aqui no repolho quase, né? Fica bem bonita, é. Ô, moleque. Já era pra vir buscar, né? É, resolveu se eu vá buscar, já tá tudo grande. O que já tá bom, não? Leva mais, né? Eu já vou, boto aqui, pegando as alfaces. Pega aí um almeirão, quando você nem o que é, minha gente, hein? Almeirão? Eu nunca nem vi falar. Eu samiá aqui. É uma verdura, né? Não sei se é pra samiá ele ou na... Gente, não sei se vai pegar. Quem sabe, mas eu vou prender lá pelo menos pra... Pega esse pézinho mais pequenininho, né? A minha horta tá bem molhadinha lá. Tá. Eu vou organizar. E bem limpia, que eu limpei, sabe? Vou organizar, minha. Se Deus quiser, logo, logo ela tá bonita. Depois eu vou lá plantar minhas verduras, viu? Pronto lá. Depois eu vou ficar bem bonita. Chegou um caminhão de móvel aqui, ó. É. Pra vender. Não é pra vender? É o quê? É guarda-roupa, sofá? Sim, irmão, não vou não olhar. Eu não quero não. É pra não empaiar você, viu? Tem de tudo, né? Dentro, minha gente, olha. Verdade. Os móveis estão indo na porta de casa. Vem de onde esse carro? Caruaru. Caruaru, é? Vem de novo. Muito bem. Caruaru. Dali pra ali já esqueceu. Olha, esqueci o nome agora dessa verdura que a gente me disse. Eu falei agora. Eu tenho que assistir o vídeo que eu gravei, né? É. Já tá esquecida. Vou plantar agora lá na minha horta, hein? E pior é eu que eu não sei. A gente já disse o nome, eu esqueci agora. A gente sabe das coisas ali, tá? Sabe, gente? Sabe. Vou pra casa agora plantar lá na horta. Tu vai plantar, é? Vou. Vou plantar. Tá bem molhadinho lá na minha horta. Oi, tia. Vou plantar agora, tia. Vem pra cá olhar. Vem pra cá plantar. Vou botar aqui. Vou desligar a água. Senão eu me molho. Oi, tia, onde tá ali, minha gente? Vem só olhar o plantar. Vou plantar aqui, ó. Né, tia? Vou plantar aqui os pezinhos de alface. E outra verdura que vem a minha horta. Não sei qual é. Não sei o que é. Isso aí é dos... Então, senti daqui, ó. E é? Você planta o pezinho de alface aqui, né? É. Aqui a terra tá bem estimadinha. Tá. Agora é só quando crescer pra gente ver o resultado, né, tia? É quando a gente tiver bem pegadinha, minha gente. Prontei aqui a carreirinha de alface. E foi. Foi pra quando eu aguar os coentos e a cebolinha, a água já vem pra cá, né? Já vem pra cá. É. E agora vamos encerrar esse vídeo, né, tia? Olha, pessoal. Vamos encerrar esse vídeo aqui. É. Tá certo, né, gente? E a lenha fica pra outro dia, pra mim organizar ali, né? É. Já limpei lá, né, tia? Tá mais fácil. Eu tava falando, minha gente. Então a lenha deixa pra organizar outro dia, né? É. E esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E todos fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, minha gente. Um abraço pra vocês todos. Um abraço pra vocês todos. E tchau. E todos fiquem com Deus. Tchau. Minha horta tá ficando uma belezura, né? Graças a Deus, né? Tá. Daqui uns dias nós vamos comprar mais jeitinho verdura. É. Nada de verdura, né, tia? Nada de verdura. Olha, minha gente. Eu já mostrei neste instante. Cebola verde nós não estamos comprando mais. Nada. Como eu comprei cebola verde. É. Tchau, minha gente.